Mas eu não estou a entender nada. Como assim não podemos entrar nessas terras? Aí, meu filho, cheguei mais rápido que pude. O que está rolando aqui? Fala aí, cacique. Então, esse tal de cabral aí falou que chegou de não sei da onde, que descobriu essas terras, que não sei o que lá, não sei o que. E eu estou apenas a dizer que viemos para ocupar nada demais. Não vai dar não, meu filho. Dá uma olhadinha ali. Acabamos de aprovar novo mato temporal. Mato temporal, mas que raios. É que agora só pode ter terra quem ocupou aqui até 1499. Depois disso, está podendo mais não. Está achando que penduramos a terra sem lei, rapaz? Mas que absurdo, para que isto? Esta terra gigantesca tem espaço para todos. A gente também pensa assim, pô. Mas estamos prevenindo também, né? Nunca se sabe quando daqui 500 anos vai surgir um bando de babaca com a tentada achar de sumir sem nós. Por favor, estamos meses a navegar. Aproveita que o vento está mudando da minha volta aí, parceiro. Mas somos europeus civilizados. Nós podemos vos ensinar tanta coisa. E tu acha que a gente é um bando de uga buga, rapaz? Que também é sociedade política organizada e com rede de comércio, viu? Ou eu ainda posso te oferecer isto? Um espelho! Quem será este do outro lado? Oh, meu Deus! Sou eu! Que incrível, não? Não! Ah, caralho! Ah, caralho! Existe! Tchau, tchau.